O território de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, celebrou a missa de corpo presente. Muita gente desfilou diante do caixão de Luiz Gonzaga. Do lado de fora, uma multidão esperava para a última despedida. O caixão foi levado para um caminhão do Corpo de Bombeiros, debaixo dos aplausos dos fãs. Eram 10 horas da manhã. O carro do Corpo de Bombeiros iniciou então o percurso de 10 quilômetros até o aeroporto dos Guararaques. Mas a multidão decidiu ir atrás, formando um cortejo que parou o trânsito nas ruas do centro do Recife. Muitos levavam flores e fotografias do ídolo. Alguns acenavam com galhos de árvores. Até chegar ao aeroporto, foram 4 horas de caminhada. Na chegada, o sanfoneiro prestou a última homenagem. Muita gente conseguiu furar o bloqueio da polícia e invadiu a pista do aeroporto. Finalmente, a 1h30 da tarde, o avião decolou para Juazeiro do Norte, no Ceará. O Corpo de Luiz Gonzaga chegou a Juazeiro, no Ceará, no meio da tarde, para ser abençoado na terra do Padre Cícero. Enquanto os moradores de Exu esperavam pelo corpo de Luiz Gonzaga, ele chegava neste avião em Juazeiro do Norte, no Ceará, distante 60 quilômetros, às 3h15 da tarde. Foi um atraso de mais de 4 horas. Mas a multidão que lotou o aeroporto de Juazeiro não desistiu. Veio gente de toda a região. Nunca o aeroporto ficou tão cheio. O público invadiu a pista para ver Luiz Gonzaga. Os policiais fizeram um cordão de isolamento para permitir a retirada do caixão. Esta passagem do corpo de Luiz Gonzaga por Juazeiro do Norte foi um desejo do próprio cantor. Devoto do Padre Cícero, ele queria ser abençoado na terra do padrinho. O que era para ser uma passagem rápida, acabou se transformando numa cerimônia demorada e de reverência. O corpo não deixou o aeroporto. Foi abençoado na pista e recebeu em versos mais homenagens. Os amigos cumpriram a última vontade de Luiz Gonzaga. O corpo dele foi enterrado em Chu, a cidade onde nasceu. Lá, o choro pela morte do Velho Lua virou a boio de paquês. Para o Brasil inteiro, a morte de Luiz Gonzaga é a perda do Rei do Baião, de um dos maiores nomes da música popular. Mas aqui para o Exu, no Alto Sertão Pernambucano, ao pé da Serra do Araripe, tão cantada pelas músicas do Velho Lula, a morte dele é uma perda ainda maior. Esta terra viveu 30 anos dividida pela rivalidade política entre as famílias poderosas do lugar. Exu, durante esse período, só podia contar com a influência de seu cantador mais famoso, para trazer verbas e melhorias para o município. A cidade, que hoje se cobriu de luto, será um chão tranquilo para seu Lula descansar. Mas só por causa do esforço dele mesmo, que há alguns anos conseguiu reaproximar as famílias inimigas Sampaio, Saraiva e Alencar, e acabar com quase meio século de revanches e assassinatos políticos. Falta mesmo Luiz Gonzaga vai fazer entre os homens de Gibão e Guardafei, os vaqueiros do Nordeste, que perderam seu poeta. Hoje em Exu, o aboio é de adeus, o mais triste do sertão. Adeus, o meu amigo, meu amigo, o velho Luiz Gonzaga, se despedindo dos vaqueiros daqui do velho Nordeste. Despedindo dos amigos, dos vaqueiros nordestinos. Ei, saudade! Ei, boa noite! Boa noite!